E outra, quando você faz um projeto ou faz um troço e o cara fala obrigado e vai embora, significa o quê? Isso é bom ou é ruim? Pô, tá caro esse troço, tá louco? É bom ou ruim? É espetacular. Quando ele pega o projeto, vira as costas e fala, vou pensar, é bom ou ruim? É péssimo. O cara que não gosta, ele vira as costas e vai embora porque a proposta ofendeu. Quando a proposta tá muito fora do que ele imagina, ele não faz contra-proposta. Tá claro? Isso é negociação. Quando o cara faz contra-proposta e pergunta se não tem desconto, diz que tá muito caro, ele tá dizendo o quê pra você? Porra, eu tô interessado, me dá um jogo aí, cara. Me tira, parcela, desconta, quem desdenha, desde que o mundo é mundo. Minha avó falava isso, quem fala mal da vaca quer comprar a vaca. Se o cara olhar pra tua proposta e falar, obrigado, eu te ligo, não é que você vai perder. Você já perdeu há uma hora atrás. Você só gastou tempo ali pra fazer o projeto, já acabou, esquece. Mas o senhor não quer ver? Não, 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 obrigado, vamos fazer o quê? Não, 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 eu já gostei, acho que tá muito bom o seu produto, é bonito. Fui. Eles normalmente não dizem, eu volto depois. Agora, o cara fica te enchendo o saco, porque tá caro, porque tá caro, vamos tirar a coisa. O cara tá pedindo pra você simplificar o projeto, ou pra você trocar um, ele tá pedindo pra ser convencido. Me ajuda, porque ela não sabe, o mais despreparado é o cliente, entende? Então o trabalho é redesenhar todo o processo mental do cara, entender o que ele quer, botar no papel, passar a proposta, que é o próximo modo, e dentro do que ele disser, do sinal de compra que ele der, você vai renegociar pra coisa ficar mais próxima possível do que ele quer e precisa.